Olá, eu sou o Felipe FM, site JTC Repórter, estamos aqui o Sr. Juraci e ele fala sobre essa homenagem que faz com a Polícia Militar aqui no nosso município, muito importante também essa parceria com a Escola Tecnológica de Bom Fim, né, Sr. Juraci? Boa noite. Boa noite, Zé Carlos, boa noite a todos que nos ouvem. Na verdade, o Polícia Militar, hoje atuante em São Felipe, é um dos melhores momentos que estamos vivendo com relação à disciplina na cidade. O Polícia Militar não merece só essa homenagem, merece outras homenagens. E eu reconheço quando o soldado Jesus fez uma palestra rápida na minha escola e falou sobre a educação. Então ele não é só o Polícia Militar, ele também é educador. E eles, com essa câncer que ele me deu, a Escola de Enfermagem, no uso de suas atribuições, deliberado pelo Conselho, deu a ele um certificado como reconhecimento e como amigo da Escola de Enfermagem, no Zoraio de Bom Fim. Merecedor a edição e agradeço pelo comandante, o subtenente Jesus, ter acreditado e trouxe os rapazes aqui para serem homenageados. Mais uma vez, é com muita alegria que a gente recebe os soldados aqui do nosso município. Desde já, a gente já desejamos para eles um bem-vindo, muita sorte e sucesso na carreira de vocês. Eu passo a palavra para o mantê-lo dessa escola e uma mensagem para deixar aqui para nós. Bom dia, boa noite a todos. Boa noite. A Escola Técnica, enfermagem e doragem com o fim, de suas atribuições, confere ao Policial Militar Soldado Jesus, ao Policial Militar Soldado Ivo, o título de amigo da Escola Técnica. Por que, se os dois soldados não o estudo oficial, por que, com oportunidade, subtenente, surgiu uma palestra econômica. O soldado Jesus deu a risco, o plano, rápido, e elas ficaram todas empolgadas com Deus e agradecidas. Então, o senhor está de parabéns por ter se incomodado, com perdentes, com deficiência, com netos, sérios, e que se preocupam não só com a segurança, como com a educação. Por essa razão, a Escola Técnica, enfermagem e doragem com o fim, está lhe oferecendo um título de amigo da escola. Que é pouco, mas significa mais alguma coisa. Porque a sociedade deveria olhar mais ainda para o nosso policial. Então, convido aí. Eu queria convidar aqui a Ana Vitória, por favor, a entregar aqui. Obrigada. A gente só tem a agradecer, né, senhor Graciela. Para a gente, para nós policiais militares, é um momento como esse, é um momento ímpar, porque, geralmente, quando as pessoas solicitam ao policial militar, situações adversas, de brigas, confusão, confusão, né, situação de estresse. Então, no primeiro momento, quando eu tive contato com os policiais, o soldado do Ivo estava na ilha de Itaparica, né, agora está trabalhando aqui em Rodovia Estadual. Não que houve dificuldade nenhuma. O soldado de Jesus também está na folga dele, certo? Então, quem me quer agradecer somos nós, né, por essa oportunidade e o reconhecimento do trabalho desses policiais. Eu sou suspeito em falar, além de trabalharmos juntos, né, a gente, nós temos uma certa afinidade de amigos, de irmãos. Então, soldado do Ivo, soldado de Jesus, eles contribuíram muito, né, para o policiamento dessa cidade, de forma diferenciada. O senhor é uma equipe de novos policiais e, realmente, a presença dele aqui nesse município, juntamente com o nosso cole, somou e muito. O agradecimento é nosso. O senhor é uma equipe de novos policiais e, por isso, eu queria transmitir a todos vocês que é algo muito importante para a gente, como o senhor Jura se falou. E, às vezes, nós somos as profissões invisíveis. Somos como o gari, como os outros, que eu faço cargo às pessoas, elas vão tomar muita atenção no olhos. E, assim, um reconhecimento desse quer dizer muito para a gente. A gente queria ter atuado, não da forma aqui, queria ter atuado de uma forma menos ativa, de uma forma mais social, trabalhando mais com as pessoas. Trabalhando, na verdade, o desenvolvimento social e cultural da comunidade. Mas, infelizmente, deram a gente um enfrentamento. E o enfrentamento foi a única coisa que nos fez ficar, permanecer e pacificar. A gente sabe que tem muito o que fazer. A gente sabe que as coisas, elas não são como a gente queria que fosse. Mas, antes de mais nada, a gente, como vocês, nós somos seres humanos. Falhamos, às vezes, nós nos comportamos de maneira diversa. Nos pela profissão. Como vocês também vão ter um dia, vão ser chamado para uma ocorrência. E você teve a oportunidade, bem familiar, desesperado, angustiado, às vezes reclamando da demora que foi. Então, assim, para nós, policiais do Sul, para mim, para a Ivo, para a gente era uma luta diária. Não só quando a gente está guardado, mas quando a gente também está na folga da gente. E a gente, e como vocês também, vocês não vão deixar de ser técnico de enfermagem, não vão deixar de ser agente de saúde, porque não contato com o dialeto. Vai ser a mesma coisa. Vocês vão ter oportunidade um dia de salvar vidas. Então, é o que a gente quer, e a gente busca, é uma sociedade melhor. E para vir uma sociedade melhor, tem que ver essa interação, integração, polícia, sociedade. Porque nós não viemos de Marte. Eu tenho mãe, tenho pai, tenho Cristo, tenho irmãos. Então, eu dano na sociedade também. Eu sou a sociedade. Então, é com muito orgulho que eu receba esse mensal, que eu recebo. E fico muito agradecido por isso. Gostaria de agradecer também a Jiracim, que sempre deu apoio, desde quando chegamos aqui nessa cidade. Agradecer aos subjetores, que sempre confiou no nosso trabalho. Sempre deu cartaz, que sempre esteve também com a gente no campo de batalha. Essa é a segunda homenagem que a gente recebe aqui em São Felipe. São Felipe, para a gente, só foi alegria. Fomos homenageados na companhia também, por uma dirigência, que não veio ao caso. Mas que fomos chamados também lá na companhia, frente à troca toda. E foi homenageada toda a guarnição sobre Jesus, eu, Jesus e o sargento Antônio Rocha. E essa é a segunda, então eu só guardei ele para essas boas. São Felipe, estou hoje na ilha, amanhã posso não estar, posso voltar, pode ser que sim, pode ser que não. Deus que vai dizer. Então, eu gostaria de agradecer a todos. Muito obrigado. Algumas meninas, querem falar alguma coisa aí sobre a própria profissão de vocês? Aqui, como eles falaram a ver, ele não deixa de ser policial, militar, está tomando banho, dormindo, comprado, empacadado. Então, eu quero agradecer aos seus pedidos e aos seus homenageados. E, como a escola vive, nós temos a discussão de vocês também. E, naturalmente, devem ter a vida, né, como vocês, então, eu gostei. Vamos, 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 vamos. A gente vai agradecer também a atenção de vocês e, de volta para a realidade, meu amor. Obrigado. Obrigado. Obrigada.